Eu sou Adriano Bueno, sou candidato a vereador do Partido dos Trabalhadores, estou aqui para conversar um pouco com você sobre as eleições municipais de 2016, que vão acontecer esse ano. Sei que está todo mundo meio de saco cheio, ninguém quer conversar sobre esse assunto, mas nós vamos ter que votar no dia 2 de outubro, nós vamos ter que escolher candidatos e nós virar as costas para a política não vai resolver. Nós precisamos da política porque ela é um instrumento para a gente mudar a situação do nosso país e da nossa cidade de Campinas também. Acho que um debate importante para a gente fazer esse ano é sobre o papel do vereador, inclusive fazer um balanço sobre o nosso legislativo municipal. Como você tem observado a Câmara Municipal na cidade de Campinas? Há quatro anos atrás eu fui candidato a vereador pelo PT e eu fui candidato num contexto onde a Câmara Municipal não tinha muita credibilidade. A Câmara tinha acabado de votar um aumento de mais de 126%, um aumento de salarial para os vereadores de mais de 126%. Isso repercutiu muito mal na cidade, os vereadores depois tiveram que votar atrás e reduzir o tamanho do aumento, mas a população ficou indignada naquele processo. Quando a gente pensa que já chegaram no fundo do poço, vem alguém e cava mais um pouquinho porque sempre dá para rebaixar mais um pouco. E a atual legislatura nos expôs ao ridículo nacionalmente votando o dia do 7 a 1. Está na hora de mudar o voto. A gente só vai mudar essa situação mudando o perfil das pessoas que estão no legislativo municipal. Para isso nós temos que votar em pessoas que têm compromisso com a classe trabalhadora, compromisso com movimentos populares, com movimentos sociais. Não adianta votar nos mesmos que estão aí desde sempre nos expondo ao ridículo e aprovando esse tipo de projeto. A relação da Câmara Municipal com o governo municipal é uma relação muito promíscua. O governo Jonas atualmente tem mais de 1.400 comissionados. São pessoas, na maioria das vezes, que são indicadas pelos vereadores para trabalhar no governo. Ora, por que o prefeito aceita isso? Porque é uma forma dele controlar a Câmara Municipal. Ele aprova dentro da Câmara Municipal tudo o que ele quiser. Então, quando a Câmara Municipal vai votar aumento de subsídio para as empresas de transporte, vejam que ciclo vicioso. As empresas de transporte que financiavam a maioria dos vereadores, que financia também a campanha, muitas vezes, dos prefeitos, e que precisa de aumento do subsídio a ser votado na Câmara, uma Câmara que é controlada pelo atual governo. É lógico que o resultado disso é desastroso. Uma das principais tarefas do Legislativo Municipal, dos vereadores da nossa Câmara Municipal, é justamente fiscalizar o poder executivo, fiscalizar o governo municipal. Como é que nós vamos ter a garantia que não há corrupção no governo? Como é que nós vamos ter a garantia que os projetos que o governo está desenvolvendo vão beneficiar, de fato, a grande maioria da população, o povo da cidade de Campinas, e não o interesse desse ou daquele grupo, o interesse, muitas vezes, particular, privado. Como é que nós vamos ter essa garantia? Essa garantia só vem se a Câmara Municipal for independente e tiver autonomia para fiscalizar o governo municipal. É por isso que eu estou aqui. Eu quero discutir com você e quero o seu voto de confiança para estar dentro da Câmara Municipal, para elevar a qualidade do debate no nosso Legislativo, porque nós temos que discutir não projetos do dia do 7 a 1, mas projetos de interesse da maioria da população, do povo da cidade de Campinas. Não projetos particulares desse ou daquele governo, mas projetos de interesse público. E também para fiscalizar o governo, seja o governo que for. É claro que a gente pede para você o voto no 13, o voto do nosso companheiro Márcio Pochma, no nosso ponto de vista, é o candidato mais qualificado para ser prefeito na cidade de Campinas. E, dentro da Câmara Municipal, ele vai precisar de uma boa bancada de vereadores de esquerda que sejam capazes de pautar um debate de qualidade no nosso Legislativo. Se você confiar em mim, eu posso estar lá para representar você. Sou candidato a vereador. Meu nome é Adriano Bueno. Meu número é 3020.